Para transformar o desfile de terça-feira de Carnaval em São Vicente num grande espetáculo, a LIGOC, juntamente com os grupos oficiais e a Câmara Municipal de São Vicente, decidiram que o desfile oficial será à noite. Assim, no Mindelo, a partir deste ano, o concurso do Carnaval será a partir das 18h30min. Há muitos anos que vem se aventando essa possibilidade, mas a partir deste ano, o desfile de terça-feira de Carnaval em São Vicente será à noite, a partir das 18h30min. Primeiramente, era para tentar levar o Carnaval de uma brincadeira a um espetáculo. O espetáculo, porquê? Nós todos sabemos que quando o espetáculo é à noite, especialmente quando tem luzes, ele te brilha mais. E grupos, senti que não devia dar espaço e não dar junto a uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal disponibilizar toda a logística, que é para não fazer um Carnaval à noite. E depois também, quando dizer o espetáculo, porque a Zonlin não tira trazer um slogan, que é o primeiro slogan do Carnaval de Mindelo, que é um slogan que é o Carnaval de São Vicente, o maior espetáculo de Cabo Verde. E ele tem um bocadinho de responsabilidade. Essa responsabilidade é não trazer um grande show, nunca queres usar o slogan em vão. E para não acoplá-lo a um Carnaval de novo, onde é que tem mais brilho, por isso é que não levá-lo para 6h30min, que não poder fazer um Carnaval e onde é que toda a gente pode olhar, porque ele te consegue 6h30min da tarde. E ele tem uma duração de saída de grupos de mais ou menos 2h. Quer dizer, 6h30min até 8h, o último, que é o quarto grupo de desfilação, até tem saído na Sambódrom. Por isso, não tinha aquele normal para não trazer o Carnaval e para dar mais brilho com luz artificial. No momento, devido à crise que afeta também Cabo Verde, os grupos oficiais do Carnaval de São Vicente estão a enfrentar muitas dificuldades financeiras. Grupos têm muita dificuldade. Isso não tem que ser claro e a não fazer apelo a empresas, a espécies, a conseguir participar nesse Carnaval ali, porque ele é um Carnaval de retoma. Quer dizer que é um Carnaval que te está bem, onde é que nós nunca temos mesmo matéria-prima na Cabo Verde. Não fazer uma viagem para o Brasil, não conseguir trazê-lo com grande esforço, não trazer algum material, mas não é suficiente. Então o que é que a gente está a fazer, que nem assim, é tentar a ajuda de empresas a conseguir dar-nos ou desconto ou alguma doação que é para não conseguir trabalhar, mesmo a nível de ferro, a nível de material, de pintura, ligar o que te diz. É um esforço inove suficiente, quer dizer, que é para jogar nas empresas, para conseguir parcerias, aumentos na troca de serviços ou algum benefício que as empresas podem tomar no dia de Carnaval, tipo bilhetes de bancada e outras coisas. As bancadas na Rua de Lisboa, Avenida Baltasar Lopes da Silva, serão montadas a partir do dia 14 de fevereiro e os bilhetes deverão manter o mesmo preço. 1.500 para a Rua de Lisboa e 1.000 escudos para a Avenida Baltasar Lopes da Silva.